Está na hora da letra do dia! Animado para a letra do dia, Garibaldo? Animado e alegre! Atenção, porque a letra do dia é a letra... Adorei! Esse A é animal! Agora, a primeira atividade. Ache uma coisa que faz barulho com a letra A. Uma coisa que faz barulho com a letra A. Aí vou eu! Achei! Um apito! Parabéns! Apito começa com A. Apito? Atividade número 2. Agora, ache um bicho que faz barulho e comece com a letra A. É, um bicho que faz barulho e comece com a letra A. Agora mesmo! Achei! Uma ave! A ave começa com a letra A. E faz um barulhão alto. Ave! Para acabar, a última atividade. Achar alguém para brincar com a ave que comece com a letra A. Arrumar um amigo para a ave. Arrumei um amigo para a ave! Ah, isso é um ursinho. E o ursinho não começa com a letra A. Mas o nome dele é Alfredo. Alfredo? Adivinhou, acertou e arrasou! Aplausos para a letra A! Ah, tá deusinho, letra A! Aplausos para a letra A! Ah! Tchau!